Por você Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto Em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem Sonho lindo te ver Estou morrendo de vontade de você Vai! Quantas vezes no seu canto Em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você faz aquela sacanagem Então é Carro e alma gênia Bate coração As metade da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Dois amantes, dois irmãos 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 Laranja Arte e coração As verdades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Duas forças Que se atraem Sonho lindo de viver Estou no momento de vontade De você Dois irmãos Dois irmãos Dois irmãos